Música E a vergonha que eu passei Não tem a nós Tô embriagado E conformado A vencer Acaso ela troca Pois ela cerrada E os palhaços Vão ao caber E diga esses trouxas Que devem e comem E aqui está o homem Depois com o amor E diga para ela Que é espero tremendo Sufrendo, gemendo Morrendo de amor Dois anos são passados Desde quando Ela chorando E apareceu Dois anos ele veio Para salvá-la Para tirá-la Da miséria em que viveu Porcos, todos Para a vida E ainda mais Me atrai-se Alta E o amor Porteiro Sua vida Aquela ingraça E aqui espero que eu vá recolhar E diga-te, trouxas, que bebem e comem Que aqui está um homem que foi sofrido E diga-te, parela, e eis pelo tremendo Sofrendo e vivendo, morrendo de dor Sofrendo e vivendo Morrendo de amor Dizem que por as noites não mais se levam por outro mar Dizem que não dormia não mais se levam por outro mar Sofrendo e vivendo E aí prende-se, óbito e vivendo Sofrendo e vivendo E aí prende-se, óbito e vivendo Ai, 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 ai Eu, ai, 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 ai Eu, ai, 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 ai Eu, ai, 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 ai December 31,ому Por o rinho E agora Música 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 Música